Gato leva a cabeça de jacaré para casa. Um gato preto surpreendeu sua tutora ao levar para casa uma cabeça de jacaré. O fato ocorreu no condado de Valquecha, em Wisconsin, Estados Unidos. Segundo a tutora Wendy Vesegel, o gato entrou na residência arrastando a cabeça do jacaré como se fosse um troféu, muito orgulhoso de si mesmo. Wendy reside às margens do Lago Quezus, local frequentado por banhistas. O fato serviu de alerta à população, uma vez que jacarés não são comuns naquela região. O gatinho foi mesmo um herói.